Desculpa, o Instagram tem tempo pra live, né? E ela tá tão atrasada que já fazia meia hora que eu tava com a live aberta e ela ia fechada ali meia hora. Então abri outra. Ela disse sim. É bom ela levar mesmo essa fodida. Ela não deu muita bola, só disse yes. Aquele menino ali, ele não consegue ficar sentado, coitado. Ele tá de pé dançando desde que começou. Foi o Katie Daly Brasil que postou. Eu não tinha visto, perdão. Eu tô vesga de nervosa aqui. Pior é que essa playlist provavelmente foi a Katie que escolheu, né? E a gente tá aqui sofrendo. Nossa, esse negócio tá me dando vontade de vomitar. Gente, tem uma gay usando droga aqui atrás de mim. No vape. Tô vendo ao vivo o namorado, o marido, sei lá, dele escondendo assim pra ele ir baforar o negócio dele. O auge. O auge. Nossa, vou dar um gritão aqui. Vou gritar um palavrão. E nada dessa mulher. Esse rapaz que tá na minha frente tá com uma camiseta da CDT autografada. Olha só, ele deve ter ido no Meet em 2010. Minha maquiagem já tá toda borrada. Meus cílios já tá descolando. E essa fodida nada de subir no palco. Tô ficando estressada já. Deve estar fazendo as rodas de meditação dela. Como se ninguém mais a gente tivesse o que fazer, né? Eu pego meu voo amanhã, oito da manhã. E essa feia aqui, rolando. Katie, eu te imploro. Eu acho que ela não vai usar o mesmo look. Não sei, não sei. Eu queria ela de cabelo solto, eu não vou mentir não. Não. Não, amiga, é a mesma coisa. Esse negócio. O que eu ia falar? Ah, pra lembrar as pessoas novas que acabaram de entrar, não me dá spoiler nenhum da setlist. Porque eu não vi, eu não vi nada da turnê. Se der spoiler, eu fecho a live sem dó. Eu sei que abre com ET, depois vem Chain It to the Rhythm. Porque foi o que eu consegui ver antes de fechar o vídeo. Então não falem de nada. Sim, eu estou sozinha, Sibila. Mano, pelo amor de Deus. Eu juro. Deixa eu falar mal de mim. Tenho mais que me preocupar no momento. Cadê alguém? Eles nunca esperam a música acabar pra começar o show. Eles param a música no meio. Nunca esperam a música acabar. Não sei porque toda vez que acaba uma música, eu acho que ela vai entrar. Não sei porque a música. Não sei porque ela vai entrar. Eu desativo ou não desativo? Porque eu acho legal que vocês fiquem conversando enquanto o show está passando. Vocês querem que eu desative os comentários ou não? Não desativa, não desativa. Eu acho que é legal, desativa ou não caralho? Mano, 40 minutos já, véi. É assim, eu posso não desativar, mas se vocês ficarem falando palavrão nos comentários, o Instagram vai derrubar minha live. Então, não sei, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Tá, eu vou desativar então quando o show começar, se vocês quiserem esse tempo pra trocar de... Tipo, deixar um celular e abrir o Twitter no computador, sei lá, pra vocês terem que comentar, porque eu vou desativar quando começar. Daqui a pouco eu tenho que abrir outra live, hein? Espera aí que eu preciso checar meus cílios, peraí. Marcela, você não lançou o curso de auto maquiagem? Eu vim assim, ó. Eu vim assim pra cá. Obrigada. Deixa eu mostrar. Olha, filha. Olha, filha. And já fica lá, filha. letraedks, por favor. Ficou? Ó, falou, fenta. Traixa depois. Ficou? Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso? 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 O... O que é isso? O que é? O que é isso? 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 É a favorite show Dance, dance, dance Do the distortion Trick it up We don't believe Stumble it around Like a waste is all Me, yeah I think we're free Dreamish ones on me We will all change To-da-re-da 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 It goes on and on It goes It goes on and on And on and on Or on and on and on Cause we're all Chatter it all I'm going to die Oh my God Kitty Mãe Yeah I'm going to die M'amor de Deus No M'amor de Deus Lê 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 Vem lá! O quê? A bruxona! Oi! I knew you were, you were gonna come to me And here you are, but you better choose carefully Cause I, I'm capable of anything Of anything, I'm not gonna plan anything Make me your Aphrodite Make me your one and only But don't make me your enemy Your enemy, your enemy So you wanna play with magic Boy, you should know what you're falling for Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark hole Are you ready for, ready for Hey! A perfect star, perfect star Cause what's your mind, what's your mind? There's no going back! There's no going back! Ooooooh! Ooooooh! My phone works, huh? Ooooooh! 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 This love would make you levitate Like a bird Like a bird without a cage If you choose to walk away What? Don't walk away It's in the palm of your head now, baby Yes or no, no, baby So just be sure Before you give it all to me All to me Give it all to me Don't you wanna play with magic? For you should know what you're falling for Baby, can you dare to do this? Gostosa! Are you ready for? Ready for? A perfect show! A perfect show! That's what you're buying! What's your buying! There's no going back! Pelo amor de Deus! Mulher, cuidado! Mãe, cuidado! Oh, my God! Give it all to me! Give it all to me! Give it all to me! I love you! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?